Vou falar em semana que está começando, hoje nós começamos a semana aqui na TV Tambaú com novidade. Flávio Machado assumiu a apresentação do programa O Povo na TV, veja como foi. Equipe nos últimos preparativos para a estreia. A segunda começou com novidade na telinha da TV Tambaú. Agora, Flávio Machado está no comando do programa O Povo na TV, que segue com o mesmo objetivo, informar os telespectadores com muita responsabilidade. Flávio tem 33 anos de carreira e, apesar de tanto tempo no mercado, segue na expectativa para esse novo momento profissional. É um momento muito especial na minha vida e eu estou muito feliz de você ser testemunha de tudo isso que está acontecendo. É grandioso, a Paraíba ganha muito porque a gente vai trazer alegria, descontração, tudo que o programa já tem no seu DNA, só que com o meu jeito de contar algumas histórias, aliás, eu tenho uma história para contar do amigo meu, eu vou contar daqui a pouquinho, segura aí. Ao longo dos anos, o programa foi conquistando o público e o novo apresentador chega para fortalecer ainda mais essa ligação. Flávio Machado chega para continuar esse crescimento que a gente vem fazendo aí nos últimos anos de consolidação do Ibope. As expectativas são as melhores possíveis e, obviamente, que ele também vai dar a característica dele, a pitada dele aí para o programa O Povo na TV, que já é muito consolidado graças a você, telespectador. E agora eu tenho outra notícia muito importante para os amantes do que foi...